Tá, seu filho da puta, eu tô te ligando, tem horas já, por que que você não atende o telefone? Alô, mozão, tudo bem? Só liguei pra saber se você tá bem, se você não tiver bem, eu tô aqui, aqui Alô, mozão, tudo bem? Só liguei pra saber se você tá bem, se você não tiver bem, eu tô aqui, aqui Aonde que você tá, nego nojo? Alô, mozão, tudo bem? Só liguei pra saber se você tá bem, se você não tiver bem, eu tô aqui, aqui Alô, mozão, tudo bem? Só liguei pra saber se você tá bem, se você não tiver bem, eu tô aqui, aqui Alô, mozão, tudo bem? Só liguei pra saber se você tá bem, se você não tiver bem, eu tô aqui, aqui Alô, mozão, tudo bem? Só liguei pra saber se você tá bem, se você não tiver bem, eu tô aqui, aqui Aonde que você tá, nego nojo? Alô, mozão, tudo bem? Só liguei pra saber se você tá bem, se você não tiver bem, eu tô aqui, aqui Alô, mozão, tudo bem? Só liguei pra saber se você tá bem, se você não tiver bem, eu tô aqui, aqui Ba-ximpa-pa-pa-pa-pa-pa-ah Obrigado.